No dia 9 de agosto de 2020, se lembrar Ecotec Free Zone, nós chegamos em um acordo com um tipo de desperdício, de maneira que a gente vai processar um dia por Ecotec, então nós oferecerá e processar por Ecotec Free Zone. Nós tivemos uma decisão aqui, com a decisão de MNESTER, que no dia 22 de agosto de 2022, nós não aceitará mais para Parquitambos-Lentville, então nós queremos repetir um pouco mais, dia 22 de agosto, dia 22 de agosto de 2022, não aceitará mais para Parquitambos-Lentville. Muita maneira, MNESTER, a gente tem um candela, nós vim aqui na área, e nós queremos, hopefully, que é um dia último candela que nós podemos fazer no dia 23 de agosto de Riba-Lentville. Nós queremos chegar agora para nós tomar um stop para começar a estar mais sanos, de maneira que nós vamos lidar e processar o desperdício. Então, de parte de CELIMAR, nós queremos animar e contentos para portar parte do projeto aqui, com a iniciativa dia 22 de agosto de 2022.